Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. A energia vai ficar mais barata a partir de 2018. O consumidor poderá optar por uma conta de luz com preço flexível, a chamada tarifa branca. Com o novo regime de cobrança, o brasileiro vai deixar de pagar um preço único pela energia. A tabela vai mudar de acordo com o horário de consumo. Para isso, é preciso formalizar a adesão na distribuidora e instalar um novo medidor. Inicialmente, o desconto será oferecido para unidades com média mensal de 500 kWh. Depois, será estendido para quem tem consumo médio de 250 kWh por mês. A tarifa diferenciada não vai valer para grandes consumidores, como as indústrias, nem para quem está incluído na tarifa social de energia elétrica. Mais rigor na prestação de contas das eleições deste ano. Uma parceria entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a veracidade dos valores declarados pelos candidatos e partidos. Um acordo assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, vai permitir o apoio da Receita nas atividades de análise da prestação de contas de candidatos, partidos e coligações nas eleições 2016. É necessário também que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas. E nós estamos nos esforçando para dar boa execução às leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E por isso, vimos firmando convênio com o Tribunal de Contas da União, que já nos trouxe as primeiras informações, e agora vimos de formalizar esse convênio com a Receita Federal, que vai fazer também esses batimentos, essas verificações, essas checagens. O objetivo do acordo é apoiar o tribunal na qualificação de indícios que caracterizem, por exemplo, despesas de campanhas em valores superiores ao legalmente permitidos. A nova legislação estabelece que somente pessoas físicas doem dinheiro para as campanhas eleitorais. A doação é limitada a 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador no ano anterior à eleição. Nós vamos receber as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Essas informações já foram, inclusive, trabalhadas pelo Tribunal de Contas da União. E o nosso objetivo é detectar eventual situações de falta de capacidade operacional de prestadores de serviço, por exemplo, ou mesmo pagamentos ou gastos efetuados por pessoas físicas sem condição. E neste trabalho é que poderá culminar, inclusive, eventualmente, na suspensão da imunidade de partidos políticos. Agora o Brasil nas Paralimpíadas. O país conquista as primeiras medalhas já no primeiro dia dos Jogos. O Brasil tem uma meta ambiciosa, ficar entre os cinco primeiros no ranking geral de medalhas nos Jogos Rio 2016. E logo no primeiro dia de prova, nossos atletas mostraram que vão em busca desse objetivo. Já foram duas medalhas conquistadas. A primeira veio do paulista Udair Santos, que ganhou a de prata na prova de 5 mil metros no atletismo. Foi a oitava medalha dele em Paralimpíadas. E para chegar a essas conquistas, Udair conta com o apoio do Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. O apoio do governo com o Bolsa Atleta é fundamental. Através desse apoio, nós conseguimos realizar treinamentos, várias outras coisas, né? Ter um suporte e sem ele, sem dúvida, ficaria muito complicado. A primeira medalha de ouro veio de Ricardo Oliveira, no salto à distância para cegos. O salto vencedor foi de 6 metros e 52 centímetros. Assim como o Dair, Ricardo também recebe apoio do Bolsa Atleta. E por meio de uma rede social, o presidente Michel Temer parabenizou os atletas e afirmou que o Brasil começou bem nos Jogos Paralímpicos. A concorrência é grande pelas 528 medalhas em disputa. São mais de 4 mil atletas de 160 países. Boa parte deles está hospedada aqui, na Vila Olímpica. E as competições só estão começando. Até o dia 18, tem muito jogo pela frente. Vou fazer uma pequena, mas dourada correção. Daniel Dias acaba de ganhar a medalha de ouro nos 200 metros na natação. O resultado foi divulgado agora há pouco. Agora o Brasil já possui três medalhas, duas de ouro e uma de prata. E esse resultado do Brasil é reflexo do apoio do governo na preparação dos paratletas. Um investimento de mais de 67 milhões de reais. A Paralímpica é o maior evento esportivo do mundo que provoca a mudança na sociedade. Isso é inegável. A gente viu em Londres, em Pequim, em Atenas, na Rússia. O veículo do esporte faz com que quem assista tenha uma transformação de dentro para fora. Eles percebem as eficiências dos atletas paralímpicos, aquilo que eles maximizam e conseguem fazer. E não ficam prestando atenção na deficiência que, porventura, aquele atleta tenha. Ela não está escondida. Ela está lá, está visível. Mas, nesse contexto, ela importa menos do que a eficiência. E esse é um grande fator de mudança de atitude. Os atletas estão ótimos. Estão, obviamente, ansiosos por entrar em campo, o quadro, a tatame, piscina. Todo mundo querendo mostrar serviço. Conquistar esse quinto lugar. Isso é muito bacana. Mesmo em modalidades que, às vezes, não têm uma expectativa tão grande de medalhas. Mas estão imbuídos desse quinto lugar geral. Não são 22 times. É uma equipe só, que é o Brasil. E todos focados nesse mesmo objetivo. A gente espera que a torcida participe, incentive, também aplaude os adversários. Acho que faz parte, né? A gente não ganha todas as provas que a gente imagina. Gostaria muito, realmente, que não houvessem as vaias e que a gente aplaudisse todo mundo. Atletas brasileiros, talvez com mais ênfase. Claro, são os nossos atletas, mas também os adversários. E o Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que promoveu a reforma administrativa do governo federal. Vamos conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, José Luiz. O texto base foi aprovado com o placar de 44 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. Neste momento, os senadores estão discutindo destaques em relação a este texto base. A reforma administrativa foi editada por meio de uma medida provisória pelo presidente Michel Temer, assim que ele assumiu a presidência da República, ainda de forma interina, em 12 de maio. Essa reforma administrativa reduziu o número de ministérios de 32 da gestão anterior para 23 ministérios e logo depois o presidente Michel Temer recriou o Ministério da Cultura. A outra medida provisória que ainda está no plenário do Senado Federal e precisa ser aprovada nesta quinta-feira é a medida provisória 727, que criou o programa de parcerias de investimentos, que vai oferecer setores da infraestrutura brasileira para a iniciativa privada explorar. Essas medidas provisórias precisavam ser aprovadas nesta quinta-feira, porque ontem se encerrou o prazo de 120 dias de tramitação no Congresso Nacional. Como foi feriado, o feriado de 7 de setembro, essa sessão extraordinária no Congresso Nacional foi convocada no Senado, perdão, foi convocada nesta quinta-feira para a aprovação dessas medidas provisórias, senão elas perderiam a validade. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações e todos os detalhes. Uma boa noite para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às nove da manhã, na nossa primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho